Olha só, chegando aqui na casa da Janaína, nordestina, teresina, cajuína, rimô. Esperantina. Esperantina, aí vem Esperantina. Olha só, acabei de chegar aqui na casa da Janaína, mostrar aqui um pouco aqui, a horta que tá em andamento. Tá em andamento, graças a... Nossa, eu sei paciência, achei que eu pronto as coisas, aí demora a nascer. Aí o meu marido fala, mulher, você tem que ter paciência, moço, as cores não é da noite pro dia, não. Aí, até que tá nascendo. Moço, coisinha já. A gente não nasce com seis meses. A gente não nasce com seis meses, né? Eu quero que as plantas germinem por três dias. No entanto, já colheu o machixe? Já. Já colheu hoje de manhã, cedo ele já põe uns machixes. Olha só. Aqui é umas plantinhas, Chico, eu tentei plantar, sabe? Pessoal, a Janaína, eu não gosto de planta, eu gosto, gente. O problema é que mais do que gostar das plantas, eu gosto das galinhas. E galinha com planta não dá certo? E galinha com planta não dá certo, ó. Aí eu já tô aqui matutando o que que eu vou fazer pra me separar essa parte aqui, pra me fazer um jardim. Não sei como é que é. Eu quero plantar umas plantas. Dividir aqui com a tela aqui. É, realmente eu não gosto muito não, mas Maria Janair, ela é fã de planta. Pronto. Ela ama planta. Você dividir aqui com a tela aqui e passar aqui. Aí eu quero passar uma tela aqui. Um quadrado. Isso. Olha só a casa da bobeira. É só pra ela plantar. É. A casa da bobeira. Aí aqui tu criou as cabras. É, aqui são minhas criações de cabras, de bodes. Não estão presas? Não, porque eu só solto mais tarde, pra elas não ganharam o mundo. São... Não, mas se elas ganhassem o mundo, ela ia dividir com a gente. São quatro. Pra não sair mais cedo. Tem a outra aqui. Tem a outra deitada aqui. São cinco agora. Essas aqui eu ganhei, mas ela tá com problema. Eu tenho que mandar fazer uma cirurgia dela. É? Que a pessoa que me deu falou porque tava com pena, né? De matar. Ela é uma caraba muito boa, para de dois. Porém, ela desenvolveu uma hérnia. Aí eu tenho que chamar o veterinário. E eles fazem? Fazem, fazem. O veterinário falou que faz a cirurgia. Pra poder tirar, entendeu? Até os animais desenvolvem, né? Até os animais desenvolvem. Se tu vê o caroção, é bem grandão. Sim. Se deixa ter um ânimo. No entanto, que pega o adubo aqui e já leva lá pra horta. É, esse adubo aqui, eu não como carne de criação, né? Mas eu já aproveito isso aqui, porque eu caco tudinho e eu levo pra lá. Aí é assim. Porque da criação a gente aproveita tudo. Tu não como mais, aí os outros comem o Francisco. Não, meu marido gosta. O resto da família. É, gosta. O menino tudinho gosta. Na realidade, Chico, não é nem tanto que eu não como. Porque quando eu como, eu sinto muita dor de cabeça. E não é que eu comi carne de gado agora recente, senti dor nas pernas. Pois é. E fiquei preocupado, senão eu não vou ter que comer mais. Bom, aqui é o... Aqui é o puleiro. Pois é, tu me falava que as capotas põem aqui dentro, que é uma raridade capote ficar preso. Quer dizer... Capote põe dentro de puleiro, né? É, de puleiro, porque eles sempre põem longe de casa. Uhum. Os meus aqui não. Eles estão ali dentro, se organizando pra pôr. Ontem eu apanhei dez ovos. Já. Foi. Eita. E nesse período, Chico, eles ainda não põem muito. Não, acho melhor alguém entrar aqui, vai só assustar ele. Deixa quieto. Aí aqui dentro eu boto água, boto ração pra eles. Tem dois, quatro, tem cinco aí dentro. Aí eles vão pôr lá no... Eles dormem aqui dentro do puleiro, Chico. Quando dá noite, quando dá seis horas, eles entram pra dentro e vão dormir. Sei. Sem ser pra esses gente botar nem nada. Dá pata, paçoca lá dentro do puleiro também. Sei, pois vamos pra cá. E esse coca, senhora, não tô sendo no homem não, né? Não, esses coca aqui, Chico, foi na minha carrosca, que agora eu tenho carrosca. Cadê a carroça? Eu tenho um burro com a carrosca. A carroça tá bem acolá, porque a gente tá, tem que organizar uma casinha pra poder colocar ela debaixo. Aí ele coloca lá debaixo de uma sombra, que fica sombra lá, né, pera cada mãe. O burro, ele levou pro cercado. Sei. E ela tá lá pra poder ficar comendo, capim direto, mas meio dia ele vai buscar. Sei, que eu vi falar que a dona Alvira sugeriu um passeio pra Lina de carroça. De carroça, e vai ser daqui a pouco. Mas da onde, pra onde? É, passear, ela disse que quer ir conhecer pé de bacuri. Ah, sim, se passa. Então ela vai de carroça. Eu pensei que eu daqui pra Cachoeiro do Burro. Aí esses cocos aqui foi o meu marido que foi juntar pra mim, pra mim tirar azeite. Sei como é que é. Muito bem. Agora vamos pra horta. É, agora vamos pra horta. Meu pé de banana também, que tá, tá imprensado. E é maçã, não? É, é. Ó, tem um monte de fio aqui, ó. Tá verde, verde. Verde aqui, ó. Porque a água dela desce todinha pra cá. Quer abrir mais a cerca? Eu vou abrir mais, eu tô olhando aqui, parece que aqui tem uns pés vinhos de maracujá. Que eu tô louca com o pé de maracujá. E hoje eu dei um experimento agora. Olha só aqui um... Veja, Nara, tudo bem? Um filhote de capote. Já é dos teus aqui. Já é dos ovos, as capotas, puseram e eu choquei na galinha. Mostra mais aqui, em detalhe aqui. Olha. É um filhotinho. Parece uma ave silvestre. É, parece. Hum, que linda, mamãe. É, se criar com muito carinho, eles... É, mais chama... Eles ficam bem nossos. Ficam nossos. Nós vamos pra lá. Só tirou um, né, já? Não, 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 bota lá. Olha só, mais capote aqui. Tu deu um pra mãe agora, ela gostou, ficou feliz. Dei, dei, eu levei um pra ela. A Janina compra, a Janaina pede, a Janaina dá, a Janaina vende de novo. Olha só, tem quatro, cinco, nove. E esse daqui tudo eu comprei, quando o pessoal mandava dinheiro pra mim, eu não gosto muito. Nunca tinha criado capote. É a primeira vez na vida que eu crio capote. Só que o meu marido, ele é louco pro capote. Aí, eu recebi aquelas doações, aí chegava e falava, Ah, quer me comprar um capote? Aí eu tava com aquele trocado. Sabe o que eu vou comprar? Aí comprei e fui botando. Mas tem alguns que foram chocados aqui já. Sei, porém, não tá arrependida, né? Não, não, não tô arrependida não, porque eles põem bastante. Isso é uma delícia. Então, como eles põem bastante aqui, menina, que menino gosta de ovo? Sei, mostrar aqui a tua, o que o Francisco Filho fez, que foi essa, como é que chama? A cerca. Cerca de vara, é. É a cerca de vara, é uma cerca imprensada. Ficou bem feita. Achou interessante, sabe como que é? É, mãe. É bem firme, ó. Ajudou a retornar. Foi? Ah, ótimo. Menino tá dizendo aqui que traduziu ali. Pois vai entrar. É, mãe, eu vou passar de volta da minha madrinha. Ótimo, pode ir. O G.C. A gente vai passar o dia na casa da madrinha dele amanhã. Onde é? É bem ali na carrasco, ele não fica muito longe, não. Ah, bom, é bem ali. O padrinho dele, um dos padrinhos dele, é aquele que tá fazendo a casa do Pichunga? É. É padrinho e primo dele também. Ah, sim. Entendi. Já não tá abrindo aqui a porteira, que por enquanto não é eletrônica. Não, não, não é eletrônica. Esse que eu coloco aqui, mas as galinhas nem tá pra cá. É, galinha com verdura, só na panela mesmo. Só na panela que dá certo. Não, pode deixar aí, cabrinho. Aqui, ó, esse de que foi ele que fez. Eu achei interessante essa ideia, pegou a palmeira, velha, caída, fez um coxo. Fez um coxo. E o coentro já tá levantando. E o coentro aqui já tá levantando já. Tem mais escanteiro pra cá? Aqui é meu pezinho de jabuticaba, Chico. Lembrando que muito em breve você vai ver um que já tá botando, que eu ganhei, tô esperando chegar. Tá botando já? Já, ele falou que já vem com fruta. Ah, não. É, esse aqui é pé de pimentão. Ele tá tentando colocar, Chico, mas não tá segurando, ó. Sei. Eu acho que deve ser por causa da quentura, só que a água tem bastante. É. Dizem quem foi que me deu esse pé de tomate? A mami. Foi. A dona Lina aqui, menina. Ela falou, eu não sei nem se vai pregar, porque ele já veio florando. Só que meu marido, parece que ele tem amor assim, não sei como, tudo que ele planta raramente morre. É, nem parece que foi mudado aí, viu? Isso. Aí ele plantou aqui. Ó, tem um gato que ele subiu lá na... Que é pé de pimentão. O gato quer me pegar um calango lá no canteiro de coentro? Ah, é, meus gatinhos. Ah, eu sou fanática por gato. Ó, Chico, aqui tem a cebola comum. E aqui já tem aquela outra cebola. Cebola seca. Sei, sei. Aqui é fio de cebola seca já. E já tá nascendo. Aí já tá plantado os outros. O que eu tô fazendo assim, eu plantei a semente, a semente demorou a nascer. Aí quando eu corto a cebola, aquela parte que fica a raiz, eu trago e enterro aqui. Olha lá o gato de cima, ele tá querendo encontrar o... Beleza, mas daí sai, meu filho. Sai, meu filho. Ele quer achar o calango. Sai, raia pra lá, raia. Por esse coentro aqui tá bom, viu? Já dá até de... Já, neném já tira. A gente já tá tirando, ó, dele aqui. E tem a cebola com lá, que a gente já tira. Eu acho que a corra mais rápido que dá na horta é o coentro. Eu adoro coentro cru. Ah, é, pode ficar ruim, Tati. Eu não como cru, não. Daqui a pouco. É, aqui são pés de abóbora. Um monte de mudas aqui embaixo. É, são mudas. E aqui, acredito que eu plantei esse aqui e esqueci o que que é. Hum, é. Deixa eu crescer mais. Eu esqueci. A neném sabe, foi ela que plantou, mas eu... Eu sei bem que esse aqui é pepino. Olha só mais escanteiro aqui atrás. É, aqui é mais escanteiro. Já tá plantado também. Tá bem aguado. Aqui é todo dia, Tati. Todo santo dia. De manhã e de tarde ele aguou. Ali tem pé de melancia, que já é pra ele levar pra roça. Esse escanteiro aqui, Tati, é pra muda. Pra mim mudar. E aqui já são, ó. Aqui já tem pé de alface, nascido. Já. Aqui, ó. Aqui mais uns dias já tá pronto pra mudar. Tá ótimo. Aqui a salsa lisa também. Nascendo. É nascendo. Aqui tem as sementes que também tá plantadas. Ainda não nasceram, mas já tá toda plantada. E aqui é o famoso sombrite. É, o famoso sombrite. Qual é a função? É, a questão do sol. Pra diminuir um pouco a temperatura, porque senão ela esquenta muito. E aqui esses dias o sol tem estado bastante quente. Então a ideia é colocar aquele rebate sol. Sim. Enquanto tem algumas regiões que precisa descobrir pra poder pegar sol. Isso. Aqui não. Aqui não. Ó, se descobrir, ó. A cultura aumenta muito lá. Exatamente. Aí fica mais, bem frágil. Aí, aqui tem um canteiro, ali tem outro, ali tem outro. Porque quando nascer as coisas daqui, eu vou tá mudando. Porque aqui tem plantado cenoura, tem o alface, tem o repolho, a salsa lisa. E ainda tem uns pés de tomate ali. Sei. E meu marido é louco com tomate. Falta só a rúcula. É. Que é aquilo que amarga. Aqui é mais pés de pimentão também. Certo. Não, tá bom por aqui. Aí dá pra ver aqui, já tem uns pés de quiaba lá atrás plantado. Olha lá atrás. Ó, isso eu tenho que desligar o registro. Que é o botejamento, né? É, o botejamento que ele fez. Aí as coisas que o seu Bilalo mandou. Já começou a usar aqui? Já, ele já usou. Ele passou a tarde todinha ontem montando aqui. Fazendo as conexões. Aí ganha ação, fez as conexões. Que bom. A mangueira só era até aqui. Era aqui. Aí agora ele expandiu. Tudo cercado lá. Uhum. Ali tem os pés de machiste dele, que já estão botando. Ele tem que diminuir mais um pouco a correria dele. E a gente aguava isso aí tudinho no regador, né? Sei, sei, claro. Aí agora ele tá montando tudo. Agora de manhã ele tá pra roça. Aí na hora que ele chegar ele vai continuar. Agora atrás ele termina de arrudear ele todo dia. Aí ele disse que ele vai plantar uns pés de milho também. É, ele disse que esse ano vai comer milho acedo. É, tem bastante pés de machiste lá. Tem, tem bastante. E melancia também, pés de melancia. Tem pés de melancia também. Tem pés de melancia também. Uhum. Tá certo, Janaína? Mais um vídeo pra TV Cultural Chico Museu mostrando aqui o cotidiano. O andamento da minha horta e o cotidianozinho aqui. Tá certo? Mas vai dando certo. Tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo, Janaína. Tchau. Tchau. Um abraço pra todo mundo. Um cheiro, um aperto de mão. Valeu, valeu.